Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é esse aí mesmo que vocês viram no título do vídeo, tá? Então já deixa o like se vocês gostam de me acompanhar, de acompanhar esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal e começar a me acompanhar lá no meu Instagram que eu posto meu dia a dia em tempo real. O vídeo de hoje vai ser um spa day. Vou começar, ó, lavando meu cabelo porque olha como tá. E eu vou mostrar pra vocês o kit de shampoo que eu vou usar. Vou fazer um spa day assim bem completinho, vou cortar minhas unhas também, lavar meu cabelo, cuidar da minha pele pra poder tá me sentindo melhor e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então bora comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho e lavar meu cabelo e já passar a hidratação. Vou mostrar o kit de shampoo e condicionador que eu vou usar, tá bom? O kit de shampoo e condicionador eu vou usar esse aqui que veio na minha Glambox de abril. Inclusive eu vou mostrar pra vocês tudo que veio, tá bom? Já, já. Ó, veio também o shampoo e veio o condicionador. E essa marca aqui eu nunca usei, mas eu vi que ela é bem carinha, bem carinha mesmo. A Glambox é bom por conta disso. Você assina um valor único e vem vários produtos, de 5 a 7 produtos. E aí vem produtos variados, produtos caros e você só paga R$64,41. E aí eu vou usar esse kit aqui e vou usar uma nutrição que também veio na minha Glambox. Vou pegar já já pra mostrar pra vocês. A nutrição que eu vou usar, gente, veio na Glambox. Sim, inclusive eu nem sei se eu mostrei pra vocês aqui. Eu sei que eu mostrei lá no meu Instagram. Não me lembro se eu já mostrei aqui pra vocês. Ó, deixa eu ver. É porque tem a de fevereiro e a de março. A nutrição tá na outra. Vou deixar o link aí pra vocês fazer o plano de vocês, tá bom? Garante vários produtos, de 5 a 7 produtos. Todo mês é uma edição diferente, ó. Essa daqui é de fevereiro. E vem de 5 a 7 produtos e você só paga R$64,41. Então todo mês você vai pagar um valor único por vários produtos. Essa nutrição aqui que eu vou usar é uma nutrição de manga que veio na Glambox. Tá lacradinha, ainda não usei. Aí eu vou usar esse, que é uma nutrição. E vou usar esse daqui que é um kit de shampoo e condicionador. Tudo veio na minha Glambox, por isso que eu falo. Ultimamente as coisas que eu tenho, tudo assim, é da minha Glambox. Olha isso aqui, que legal. Veio um desodorante também da Natura. Ó, lip tint. Veio muita coisa boa, cara. Perfume pra cabelo. E esse daqui é um esfoliante. Esfoliante maracujá. Eu tenho hidratante e agora eu tenho esfoliante. Esse aqui é um cremezinho para as mãos. Que essa marca aqui é muito boa. É muito cheirosa. E na outra também veio muita coisa boa. Veio um hidratante cheirosíssimo da Glam. Muito bom. Aí eu vou usar a nutrição. Primeira vez. Essa aqui também veio muita coisa boa aqui. Depois eu mostro pra vocês. Agora lá, vou usar esse kitzinho aqui hoje. Nutrição e shampoo e condicionador. Ó meu antes. Como é que tá meu cabelo. Tá precisando. E inclusive vou mostrar pra vocês também uns produtos de rosto. Que a Biosol me enviou. Que é também pra espinhas. Assim, rosto oleoso. Vou agora tomar meu banho. Tchau. 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 Acho que nem vai fazer espuma. Tanto que minha cabeça tá suja. Eu faço as vezes. Ai meu Deus. As vezes. A maioria das vezes. Eu lavo primeiro com um shampoo normal. Um shampoo que eu já tenho. E aí depois eu pego esses mascarinhos que vêm na minha guanbox. Entendeu? Aí eu faço isso. Não fez espuma nenhuma. Porque o cabelo tá muito sujo. Passar isso daqui ó. Primeiro. Pra poder... Né? Porque normalmente na primeira lábua a gente nunca faz espuma. Eu faço isso no cabelo da Sibé. Porque eu comprei um shampoo de... De piolho. Pra ela. Aí eu passo primeiro esses assim normal. Pra depois passar o de piolho. Porque o de piolho é um valorzinho. Não é caro não. Mas roupinha é baratinho. Mas pra poder coisar. Ainda mais do cabelo dela cheio. Aí ó. Passei esse aqui mais baratinho. Pra fazer não tomei tanto espuma não. Porque tá sujo. Agora eu tô fazendo espuma. Gente, eu até gostei. Olha como ficou. E eu não penteei, tá? Eu só fui assim ó. Massageando. E ele foi desembolando. E ó. Então eu pentei aqui. Aí eu tô fazendo a mesma coisa. E 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 aí eu tô fazendo a mesma coisa. All the time All the time All you hear is on my mind All the time Gente, finalmente acabei meu banho Eu já tô cheia de fome Vou almoçar aqui agora Olha meu almoço É um espadê e realzão, tá? Olha só como já dei um Um ar da graça Meu cabelo tá cheiroso Queria ter uma roupa bonitinha de dormir Pra botar, né? Pra ficar um vídeo assim mais vibe Mas botei esse próprio desenho aqui de academia Que também daqui a pouco eu vou estar indo pra academia Mas vamos focar aqui que o vídeo é espadeio Agora eu vou pentear meu cabelo Tá? Antes que seque Inclusive meu cabelo já tá muito grande Vocês viram o vídeo que eu cortei o cabelo? Tem pouco tempo, né? Tem poucos meses E meu cabelo já tá muito grande Acabei de ter um crescimento bom Vou pegar mais um produto aqui na Glambox Que é o perfume para cabelos Não é na outra Mas eu vou usar essa máscara aqui, ó É uma máscara, ó Olha aqui, gente O tanto de produto Vê se não vale R$64,00 Isso aqui, ó É um hidratante, ó E é grande 150ml Aqui é um sabonete líquido da Natura Água micelar Da Vult Máscara Esse óleo aqui, ó Para o cabelo Tá vendo? E essa daqui, gente Que é de fevereiro Veio bastante coisa também Eu já tirei produto daqui, né? Que foi o de cabelo Vou usar esse perfume aqui, ó Perfume para cabelo Perfume aqui é cheirosinho Já usei uma vez Ah, é muito cheiroso Queria que vocês pudessem sentir o cheiro Muito cheiroso Agora eu vou usar esse daqui Finalizador, gente Ele tem 15 benefícios E essa marca também é muito boa E eu senti também um cheiro muito bom dele Ele é muito cheiroso também Deixa o meu cabelo muito leve, ó Olhem, gente Como ele fica assim, soltinho Ó Tá vendo? Olha aqui Ó Daqui eu vejo muita diferença Agora eu vou passar do outro lado Vou passar agora esse creme aqui Da Juba Esse creme aqui Ele é meio grossinho Gordo de passar ele Com o cabelo bem molhado mesmo Eu tô querendo comprar Mousse de Eu acho que É mousse de maracujá Eu não sei se é mousse de maracujá não Mas Eu sei que o nome é mousse Dessa marca aqui mesmo Finalizando pedaço Pedaço de mão Tá vendo? Tá sendo assim Só por cima mesmo Daqui do espelho Tá ficando muito lindo Ó Não sei se tá dando pra vocês verem Olha os cachinhos Tá ficando tão bonito Ó Aqui pra vocês Que a Biosol me enviou Com produtos para pele Olha Eu já mostrei lá no meu Instagram Tá? Gente Que fofinho Aí veio esses negócios aqui Aí veio ó Veio um hidratante Clareador Os produtos dela São 100% naturais Tá? Veio um serum E são tudo produtos naturais Eu queria muito Porque eu gosto muito De produtos naturais Até quando esse bairro Tá assim tossindo Eu gosto de dar Mel Mel com limão Coisas naturais Ó Veio hidratante Facial também Para pele oleosa Aí tem chá verde Camomila E calêndula Ela também me enviou Um sabonete De carvão ativado Eu vou usar ele também Já já Eu não usei ele ainda Gente Porque Eu estava esperando assim Mostrar bonitinho Pra vocês E aí eu não tinha usado ainda Mas eu usei ontem O hidratante Os dois hidratantes O serum Aí eu usei esse aqui Também ontem Tá? Mas eu não usei O carvão ativado ainda Aí eu usei Esse aqui também Ele é pra aplicar Na pele também Pode aplicar no cabelo Ó No couro cabeludo Agora eu vou usar Sabon De carvão Sabonete de carvão Ativado Para o meu rosto Que eu não lavei ainda Meu rosto Eu não lavei E eu vou também Limpar minhas sobrancelhas Com vocês Olha gente Que legal Tem a logo A da Biosol E aqui Depois eu vou mostrar A vocês A composição Do sabonete Ele é um sabonete Para pele Com acne E oleosa O cheiro dos produtos Gente É bem natural Mesmo Tá? É um cheiro Bem natural Os hidratantes Já tem um cheirinho Assim Bom Agora o outro O cheiro Vou mentir pra vocês Não É muito bom não Mas ela só usa Produtos naturais Entendeu? Só produtos naturais Romã Camomila Carvão ativado Sabonete aqui Parece ser muito bom E tem várias composições Nenhum Mas que Tá saindo Sim Esse sabonete É muito bom Tô sentindo assim Minha pele hidratando Também Sabe? Gente Eu amei Esse sabonete De carvão ativado A composição dele Tem azeite de oliva Óleo de coco Óleo de palma Manteiga de cacau Carvão ativado Açúcar Leite de coco Óleo essencial De capim limão Óleo essencial De eucalipto De resina De alecrim Então tem muita coisa Na composição Desse sabonete De carvão E eu tô sentindo Minha pele Assim tão limpinha Queria que vocês Sentissem Tô sentindo muito Limpinha minha pele Parece que deu Uma renovada Sabe? Agora eu vou passar Essa máscara aqui Que é uma máscara Também de carvão Carvão ativado Aí eu vou deixar agir Ela é pra passar Com a pele limpa Então minha pele já está limpa Agora eu vou esperar secar Enquanto isso Tá secando Eu vou vir aqui Com esse hidratante Que também veio Na minha Glambox Esse hidratante aqui Ele é bem grande Ele promete Uma hidratação intensa Tem óleo de vera Ômega 3 Ômega 6 E e 9 Eu vou passar ele Todo meu corpo Segunda vez que eu vou usar ele Ele é bem grossinho também Consistente É talado Não é grossinho Mas é consistente Gente, é a primeira vez Que eu estou usando essa máscara Aí eu estou vendo aqui Gente, que é pra secar E deixar no rosto Eu pensei que era aquelas De ficar puxando Sabe? Muita piada Eu não sabia Porque senão eu passava outras coisas Sabe? Serum É... Tem esse esfoliante aqui também Que eu poderia passar Eu tenho dois esfoliantes Eu tenho esse E esse aqui da Acnesil Eu gostei mais desse da Acnesil Mas esse aqui também é bem bom Usei uma vez só Ele é tipo uma máscara hidratante Sabe? Se eu soubesse Esfoliava meu rosto antes Mas meu rosto está bem limpinho Eu estou sentindo ele bem limpinho Vou fazer agora minhas sobrancelhas Ó, peguei esse espelhinho aqui Pra mim ficar vendo Dá uma limpadinha, né? Porque ela está muito cheia Olha só Passamos um desodorante Depois que eu faço a depilação Gente, eu sempre passo um olhinho No meu corpo Onde eu depilei, ó Tem esse óleo E eu tenho outra também Que é de rosa mosquita Gente, olha a diferença Dessa sobrancelha aqui Pra essa aqui, ó Que está gigante E eu vou pra academia sim Com uma feita e outra não Porque eu passei muito tempo aqui fazendo E já deu a hora Eu tive que parar Gente, eu vou na vovó Vai na vovó ou vai ficar com o papai? Eu vou na vovó É? Eu tive que parar, gente Pra poder botar a capa no vídeo O vídeo que eu acabei de liberar Que é o do tanquinho Gente, dei uma limpada aqui na sobrancelha Olha só a diferença Tava com muito, muito pelos Agora eu vou passar esse hidratante aqui labial Já tô me sentindo bem melhor Porque eu tinha muito cabelo aqui na frente Aqui em cima, desse lado Ainda falta parar ainda com a tesourinha Mas já tô me sentindo melhor, né? Porque eu lavei meu cabelo Hidratei Nutri Lavei meu rosto Tô me sentindo bem melhor Aí o que eu vou fazer? Vou cortar minhas unhas também Porque as pontas dela tá muito amarelada Desde quando eu botei alongamento Vamos falar a verdade Eu não sou muito chegada em alongamento não Porque Sei lá, parece que meu dedo fica doendo Eu gosto muito Eu acho bonito Assim, rosto muito Eu não gosto muito Gosto muito Eu acho bonito Gosto muito quando assim Tá prontinha Mas quando vai crescendo Já me dá uma agonia Eu prefiro não botar Eu acho que se eu fizer Eu acho que eu vou fazer Um em gel Ou esmaltação em gel Alguma coisa assim E aí eu vou cortar as pontinhas Que tá amareladinha Ó Não sei se dá pra vocês verem Agora eu vou passar esse hidratante aqui, ó Ele é pra pele oleosas Da Biosol Lembrando que os produtos dela São todos naturais Vamos dar continuidade ao espadeio Eu comecei e não acabei Por quê, gente? Eu fui pra academia E aí na hora que eu voltei Já fui comer Aí chegou Aí passou um dia Aí passou dois dias Tudo que eu fiz Naquele vídeo Eu fiz hoje, tá bom? Então eu já lavei meus cabelos Me hidratei Me depilei Fiz tudo Então eu vou continuar Então eu vou continuar E eu até comprei Porra, sai a mosca Caramba, eu dou de mosca, velho Toda vez que eu tô gravando Fico mais mosca rondando aqui no vídeo Mas aí eu comprei algumas coisas Que no vídeo No dia que eu tava fazendo o vídeo Eu não tinha Então vai ficar até melhor Que aí eu vou passar uma mascarazinha Vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei E tudo que eu fiz naquele vídeo Eu fiz hoje, tá? Aí agora o resto eu vou fazer com vocês Que é as unhas Passar um negocinho na pele E hoje eu já lavei meu cabelo Me cuidei Passei um hidratante Me depilei Lavei meu rosto Fiz minha sobrancelha Fiz tudo O buço E agora eu vou dar continuidade Então bora lá, hein? Gente, eu comprei Essas duas mascarazinhas Tá vendo? Essa daqui de antiacne E essa daqui Que é a carvão ativado Eu vou ver qual das duas eu vou passar Comprei uma acetona também Porque eu estava sem Comprei uma base Da Impala Comprei um algodão E comprei um negocinho desse aqui Porque eu estava sem O que eu tinha sumiu Esse velho mexe muito nas minhas coisas E aí eu vou tirar os cravinhos com vocês Vou tirar agora E aí comprei essas coisinhas aqui Esse negocinho aqui Para poder tirar cravo Foi bem baratinho Ele foi R$4,00, tá? Uma farmácia aqui nova E aí lá as coisas é bem baratinho Em outras farmácias daqui Deve ser uns R$10,00, R$11,00 Porque o meu outro foi R$11,00 Olha como ele é Esse aqui é o melhor Porque o meu outro Ele não era assim Ele era tipo Tinha tipo uma casinha aqui Esse assim É bem melhor Mas antes Olhem o antes aqui Como está a minha pele Cheia de cravo E aí E aí E assim ficou pronto. Só as partezinhas aqui que tá com essas bolinhas, ó, é tudo o lugar onde tava com o cravo. Já tirei todos os cravinhos, ó, como ficou. A pele tá bem manchada por conta das espinhas. Também passei um gelinho desse lado e desse por conta do ferrinho que eu vou passando, né. E vai ficando meio vermelhinha. Eu passei um pouco de gelo aqui e aqui. Então eu vou passar essa máscara aqui preta. Acho que vai ficar melhor na minha pele. Gente, acabei de passar no rosto, ó. Ficou assim. Aí, enquanto isso, eu vou fazer minhas unhas. Vou dar uma limpadinha básica e passar a base, tá? Tchau, tchau. Música 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 Gente, já secou na minha pele. Vou tá tirando agora, ó. Música Gente, agora eu vou passar um algodãozinho aqui na pele. Ó, só pra poder dar uma limpadinha. Gente, minha pele tá muito boa, muito boa. Vocês tinham que sentir, cara. Por mais que esteja, assim, com algumas espinhas e mancha, ela tá muito leve, sabe? Cara, tá muito limpa. Aquela sensação de bem limpa mesmo. Passar esse serum aqui, que é da Principia. Vou tentar deixar meu cupom de desconto aí pra vocês, do site, tá? Música Música E agora eu vou vir com meus dois hidratantes da Biosol. Esse daqui é o hidratante clareador. E esse daqui é o hidratante pra pele oleosa. Agora eu vou passar esse daqui, que é o para pele oleosa. Música Gente, olha só como já tá com um aspecto de pele mais cuidada. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a base na mesinha da mão, tá? E essa pele, cara, tá maravilhosa. Tô amando, cara. Amando, 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 amando. Amando usar produtos de skincare. Minha pele tá outra. Minha pele tá outra. Minha pele tá outra. Gente, olha a diferença Quando a gente se cuida, a gente se sente até melhor, cara A diferença do meu rosto, do meu cabelo, minhas unhas Ó, só com base, mas tá lindinha Agora, gente, eu vou passar esse hidratante labial Que ele é da Ruby Rose Não tem muito tempo que eu tenho ele Ele veio na minha Glam Box, mas tá todo quebrado Por quê? Porque eu tenho uma filha Que pega todas as minhas coisas, batom Aí tá assim, mas ainda bem que eu tenho outro Olha o aspecto que ele deixa na boca, um brilho, sabe? Um glow E foi esse, gente, o espadeio Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Olha só a diferença Tô até mais feliz, tô até mais animada E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Incentiva também a vocês se cuidarem E não esquece de deixar o like, tá bom? De se inscrever no canal Pra me acompanhar nos próximos vídeos Também me seguem lá no meu Instagram Que eu posto meu dia a dia em tempo real, tá bom? E é isso, gente Comentem aqui que eu quero ver o que vocês acharam, tá bom? E eu quero saber se vocês vão também fazer um espadeio Bem caseirão na casa de vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma